Olá, nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre as Rodas de Conversa, um projeto implementado na Secretaria de Educação do Estado de Goiás, com o objetivo de fortalecer o protagonismo juvenil dos nossos estudantes e também, nesse momento de reamp, de aulas remotas, de trazer essa juventude para o espaço de aprendizagem, para avançar aí no decorrer do ano letivo. Gostaria de contar um pouco para todos vocês como que foi a execução desse projeto dentro da nossa Secretaria. A proposta foi pensada, num primeiro momento, para ser desenvolvida pensando nas lideranças estudantis das nossas escolas. Líder de classe, os nossos agentes jovens e os chefes de turma das escolas militares. E a proposta foi pensada, então, em etapas que pudessem acontecer dentro da escola e etapas que pudessem acontecer no âmbito regional e uma outra etapa, numa outra instância, no âmbito estadual. Então, foi dividido aí em três instâncias para ser desenvolvida dentro da nossa rede. A proposta, ela acontece com a mediação de um educador que facilita essa discussão dentro das escolas com o jovem. Esse ano muito especial, o projeto foi desenvolvido por meios tecnológicos para desenvolver essas rodas de conversa com o jovem através desses aplicativos que possibilitassem a interação dos jovens, no máximo de 30, 40 estudantes em cada espaço virtual para que ele tivesse voz, para que ele pudesse garantir a sua fala, a sua representatividade, os seus objetivos ali diante daquela roda, diante daquele grupo. Então, nós fizemos, num primeiro momento, as etapas de rodas de conversa dentro da instância Unidade Escolar. Fechamos essa semana, agora, na sexta-feira, a nossa quarta roda de conversa, que se refere, então, aí ao quarto bimestre. Nós tivemos, então, a primeira roda de conversa na Unidade Escolar, com uma representatividade, mais ou menos, de 492 escolas participando, ainda num período de aula presencial. E atingiu em torno de 14 mil e 700 jovens. Essas rodas de conversa na Unidade Escolar, nós organizamos por temas. E cada roda, a gente trouxe alguns temas macros para trabalhar com o jovem. No primeiro momento, a primeira roda, o nosso tema foi sobre o projeto de vida e sobre a formação dos educadores. Então, os professores fizeram a mediação dessa roda com esses temas e discutiu ali com os estudantes. E depois nós checamos, através de formulários online, para saber quais os tipos de respostas que aconteceram ali com os jovens durante essa primeira roda de conversa. A segunda roda de conversa, ela também trouxe alguns temas que foram encaminhados pela secretaria. Então, como que procede isso dentro da escola? A escola recebe os temas norteadores para serem mediados e também fica responsável de olhar para o seu contexto social e propor os temas livres para fazer esses questionamentos e abrir esse diálogo com o jovem. O objetivo maior desse diálogo é garantir a participação do jovem, essa escuta ativa, trazer o jovem ali para o debate e não só para o debate. Porque a partir dessa escuta com o jovem, a gente abre aí várias estratégias de ações que podem ser executadas, tanto no âmbito da escola, como no âmbito da regional, como no âmbito da secretaria, para melhorar ali as problemáticas que são levantadas pelos próprios jovens. A segunda roda de conversa, então vamos avançar aqui. Como que foi essa segunda roda de conversa lá ainda na instância de escola? Esse foi um momento muito significativo, porque as escolas saíram então aí do momento dessa aula presencial e vieram para essa aula online, nesse momento reamp. E essa dúvida muito grande dos jovens, até quando isso vai acontecer? Qual vai ser o momento que nós vamos parar e retornar para a escola? E esse momento dessa roda, que foi a nossa primeira metodologia com roda de conversa online, nós conseguimos então ouvir um médio de 487 escolas, mais de 12 mil estudantes. E quais os temas macros que foram discutidos dentro dessas escolas? A questão do eixo ambiente escolar e estrutura, o sentimento deles de pertencimento, a questão da falta que esse espaço já começou a ter aí na convivência do jovem, e a questão também do eixo clima escolar. Essa falta que eles começaram a sentir ali no período de maio e junho, com todo esse momento da pandemia e esse distanciamento social. Que o distanciamento social em nenhum momento ele poderia ser um distanciamento do processo ensino-aprendizagem. Por isso que a gente fortaleceu ainda mais essas rodas de conversa com os nossos jovens. E aí, no mês de agosto e setembro, foi realizada ainda no âmbito da escola a terceira roda de conversa. Nós tivemos uma participação de em torno de 400 e poucas escolas no segundo semestre, e essa proporção aumentou ainda mais nesse segundo semestre, com a participação efetiva de 513 unidades escolares, com mais de 15 mil jovens envolvidos. E em todas essas etapas, como estou dialogando aqui com vocês, elas passam por uma aplicação de um formulário online. Cada uma dessas escolas traz para nós uma devolutiva do que foi reverberado lá nessa roda de conversa com os jovens. Tem escolas que elas fazem mais de uma roda de conversa, uma por série, várias rodas de conversa nos turnos, para entender quais são as aflições do jovem nesse momento. Então, esse momento de escuta, ele foi muito significativo para pensar nas nossas ações, mas principalmente, não só avaliar os nossos trabalhos, mas também dar a condução de todo esse processo ensino-aprendizagem do jovem, e uma fala que ficou marcada por um dos nossos jovens. Ninguém solta a mão de ninguém, porque foi nesse terceiro bimestre que os jovens se deram conta que esse momento estava muito além das nossas resoluções, que não estava ali no âmbito da escola resolver esse problema de afastamento social, desse distanciamento. Mas como que nós poderíamos nos fortalecer, enquanto equipe educacional, enquanto jovem, como os jovens poderiam colaborar com os demais estudantes da sua sala de aula, com os estudantes da sua escola, para que eles, em nenhum momento, eles desistissem da escola, desistissem do seu projeto de vida. Então, esse foi um momento muito significativo, esse terceiro bimestre. E aí, as discussões foram levantadas também a respeito de quais seriam as avaliações que poderiam mediar o conhecimento, ensino-aprendizagem deles durante todo esse processo da roda de conversa. E uma proposta que veio para a rede, então, forte, reverberada com o jovem, foi a questão do portfólio, de ter o portfólio como uma proposta de avaliação de aprendizagem dos jovens. Algumas escolas aqui em Goiás já adotavam essa metodologia, mas no decorrer de todo esse processo de reamp, ela foi efetivada dentro da nossa rede. E agora, estamos fechando a nossa quarta etapa de roda de conversa com as escolas, e nós trouxemos duas temáticas para discutir com o jovem. A questão das práticas pedagógicas, pensando aí na implementação do novo ensino médio, das eletivas, como que eles, a questão da escolha do projeto de vida. Esse ano, o Goiás desenvolveu a disciplina de projeto de vida em todas as escolas de ensino médio parcial. Eu acho que esse também foi um ponto que veio fortalecer aí as decisões, o processo de escolhas do jovem. Nós já tivemos nessa quarta roda mais de 5 mil jovens ouvidos nesse momento. E a questão de entender, de ouvir o jovem. Quais são as áreas do conhecimento que eles mais se identificam? Quais seriam as possíveis eletivas que eles gostariam de fazer para 2021? E trouxemos também nessa roda de conversa do quarto bimestre na escola, a questão da discussão sobre essa discussão de etnias e de raça, né? Porque ela está acontecendo agora no mês de novembro, para ouvir os jovens, a representatividade de cada um desses estudantes que nós temos nas escolas. Os estudantes indígenas, os estudantes negros, os estudantes quilombolas, e os demais estudantes do campo e da cidade que nós recebemos em todas as nossas unidades escolares. Então, nós tivemos aí quatro etapas de rodas de conversa desenvolvidas dentro das unidades escolares, com esse potencial muito forte de escuta ativa do jovem, de participação, de colocação daquilo que poderia ser feito, pensando no atendimento dos estudantes, no acolhimento dos estudantes nessas escolas. E nós realizamos, então, no mês de junho, 17 rodas de conversa com as coordenações regionais. Em Goiás, nós temos 40 coordenações regionais. E essas rodas de conversa regional foram 17 rodas, ouvimos mais de 800 estudantes. E essa fala ainda prevaleceu entre os jovens. Ninguém solta a mão de ninguém. Então, esse ficou o nosso hashtag, o nosso lema aqui dentro da secretaria. E nós percebemos, no desenvolver do nosso trabalho aqui dentro das unidades escolares, a questão de que isso potencializou a participação de jovem. Porque, muitas das vezes, a desistência é pela dificuldade de não conseguir acessar a tecnologia para ter os conteúdos, para garantir os seus estudos. Ou, então, a falta da convivência com os professores. Ou, então, o jovem está ali com dificuldade mesmo em determinado conteúdo. E essa discussão, esse olhar do jovem sobre outros jovens, para perceber quais as suas dificuldades, ajudar o colega para garantir a permanência dele dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Então, foram 17 rodas de conversa, um jovem representando cada escola. Isso também deu um sentimento a ele de satisfação, por saber do tamanho da liderança, do papel dele de liderança, não só dentro da escola dele, mas também dentro da sua coordenação regional. Depois, por último, nós fizemos também, no dia 11 de agosto, para reverberar ainda mais esse protagonismo juvenil, para marcar essa data do estudante aqui dentro do nosso estado. Quero trazer para vocês, então, a respeito da roda de conversa estadual, que houve aí a participação da nossa secretária de educação, o quanto a gente percebeu o orgulho do jovem, de estar ali representando não só a escola dele, mas a escola do colega e a representatividade de toda uma regional. Esses líderes estudantis, hoje, eles foram grandes parceiros no sentido de mobilizar e sensibilizar os seus colegas para enfrentar esse momento de aulas online, de período reamp, vários nomes que a gente pode dar a isso, mas para que cada estudante pudesse colaborar com o projeto de vida do próximo. Ouvimos aí, então, 41 jovens de cada regional. A secretária de educação teve a oportunidade de ouvir esses jovens, representando espaços mais longíquos dentro do estado de Goiás, representantes das nossas regiões quilombolas, região indígenas, os representantes da zona rural e da zona urbana, e contar a eles um pouco sobre o seu projeto de vida e motivar esses estudantes a persistirem nas suas estratégias, nos seus objetivos, para que eles também alcancem o seu projeto de vida. E nós percebemos que essa atividade de abrir a escuta para os jovens dentro da nossa rede, dentro do nosso estado, não só deu a eles a oportunidade de acreditar na educação, acreditar neles mesmo, no seu projeto de vida, mas principalmente estender a mão ao outro e colaborar com aqueles que já estavam pensando em desistir. E aí isso motivou esses jovens a permanecerem. E isso parece muito efetivado dentro dos nossos resultados, da participação dos jovens dentro desse período reamp no nosso estado. Esse momento de escuta, essa roda de conversa informal, é um espaço muito significativo para fortalecer o protagonismo juvenil dentro da nossa rede. Mas também de entender quais são as angústias dos jovens. Não a partir daquilo que a gente acredita enquanto educador, mas a partir de uma escuta afinada, de uma fala que vem dos jovens dizendo quais são os problemas reais que eles passam em cada cantinho desse estado. É um momento assim muito significativo. Também de muita emoção. Porque a gente consegue através desses laços que formam através de um diálogo transparente, de um diálogo daquilo que a gente usa de todo o nosso trabalho, de nossa credibilidade. Porque depois dessa roda de conversa são aplicados formulários com os jovens. E ações são feitas dentro da secretaria, dentro das regionais e dentro da escola. Então, são falas efetivas que traz um resultado não só para nós, a partir daquilo que a gente levanta aí de problemáticas vindas dos jovens, mas também daquilo que nós podemos fazer para melhorar aqueles problemas, que às vezes são coisas tão simples que, no nosso olhar de educador, a gente ainda não tinha alcançado. Mas que lá dentro do espaço dele de estudante, aquilo incomoda tanto. E com coisas, ações tão fáceis, resolve com muita facilidade e proporciona aí um espaço de aprendizagem muito mais significativo para o jovem. Então, fazer roda de conversa, abrir o espaço do diálogo para o jovem, ele aumenta essa questão do fortalecimento do protagonismo juvenil, mas também de pertencimento a essa unidade educacional onde ele está inserido. É muito significativo. E agora, no final do ano, a gente vai poder levantar esses dados. O quanto essa mobilização de jovem para jovem impactou na questão da permanência dos jovens nas unidades escolares públicas do nosso estado de Goiás. Essa é uma experiência, uma das nossas experiências, que tem trazido um resultado muito efetivo, porque a gente percebe isso a cada estratégia de roda de conversa realizada. Os dados, eles estão consolidados. A gente consegue perceber quais os pontos que a gente precisa avançar e quais os avanços que nós tivemos aí ao longo dessa trajetória de roda de conversa dentro da nossa rede. E tem um significado muito diferente a roda de conversa que é feita dentro da instância escola, porque isso oportuniza vários jovens ali do mesmo contexto social de participar, de contribuir. Depois, quando ela vem para essa instância regional, que o jovem percebe que muitas vezes ele tem grandes feitos dentro da sua unidade escolar e essas boas práticas são compartilhadas com outras unidades escolares, como também consegue perceber as ações positivas e as dificuldades que são encontradas em outras regionais, tudo reverberado entre os jovens. O nosso papel é de mediar esse diálogo entre eles. E mais do que isso, trazer esse diálogo para aquilo que nós podemos fazer enquanto educador, que é levar aí a oportunidade de conhecimento, de pensar no projeto de vida dos nossos jovens e como nós, educadores, podemos contribuir para isso. É isso que a gente tem feito aí ao longo desse ano difícil, né? Um ano letivo muito diferente, mas uma ação que vem trazendo uma proposta diferente, de escuta. Muitas horas de rodas foram executadas e muitos aspectos, muitas ações foram levantadas por eles, que a gente pode reverberar aí em infinitas ações dentro da nossa rede. Muito obrigada pela oportunidade, por estar aqui compartilhando a experiência com vocês. Um grande abraço!